Gênesis capítulo 1º A criação do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus, e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para luminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para luminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra, e foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes E disse Deus, produz à terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde, lhes será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.